2ª Carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9 Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Durante a Primeira Guerra Mundial, D. E. Lawrence, famoso soldado britânico, cavalgava com um grupo de árabes através do deserto, em meio a uma tempestade de areia e sob intenso calor. De repente, um dos árabes percebeu que um de seus companheiros estava faltando. — Onde está Jasmine? — gritou ele. — Naquele instante, todos olharam para trás e notaram que o camelo desse homem prosseguia a viagem sozinho. Jasmine, vencido pelo calor e desconforto do longo trajeto, caíra do animal. Havia ficado muito para trás, sujeito às dificuldades do deserto e entregue à morte. Um dos membros da caravana, indiferente à sorte do colega, afirmou — Jasmine não é muito valioso para o grupo. Deixemo-lo para trás. O Sr. Lawrence, no entanto, jamais deixaria que alguém de seu grupo perecesse por falta de auxílio. Deu meia volta para o espanto de todos e retrocedeu até encontrar Jasmine encolhido na areia e morrendo de sede e calor. Ofereceu-lhe água e alimento e assim o pobre homem recobrou o ânimo. Finalmente, Jasmine foi conduzido de volta à caravana de que fazia parte. Aí está um ato de amor e compaixão que mexe com os brilhos do homem moderno, tão indiferente às necessidades do próximo. O amor de Deus, porém, é muito mais alto e profundo do que a mais inusitada manifestação de amor por parte do homem. Deus é amor, diz a Bíblia. O amor divino é assim. Volta para buscar o pecador que agoniza no escaldante deserto deste mundo de pecado. A cruz do Calvário marca o lugar ao qual Deus retornou para buscar a humanidade que havia ficado para trás. Jesus chegou ali e deu a própria vida para que todos tivessem a oportunidade de levantar-se e continuar a viagem. A parábola da ovelha perdida é uma bela ilustração da operação resgate empreendida por Jesus. Ele estendeu os braços e alcançou a ovelha ofegante quase a perecer. Prestou-lhe os primeiros socorros na forma de perdão e misericórdia e depois tomou-a nos braços para conduzi-la de volta ao redio. Reflita sobre isso no dia de hoje e ore comigo agora. Obrigado Senhor porque não fomos abandonados. Obrigado porque Tua graça maravilhosa nos encontrou, nos levantou, nos trouxe de volta. Obrigado porque tens esperado o arrependimento de cada um de nós. Por favor, toma conta da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.